Nós estamos em uma campanha de cinco domingos que vai culminar exatamente com o dia 31 de outubro, que é a celebração dos 500 anos da reforma protestante. 500 anos aonde Martinho Lutero começou um movimento que a princípio tinha a única intenção de chamar a atenção do cristianismo dominante da época para que voltasse as suas origens, voltasse a palavra de Deus. E agora então dia 31 nós vamos comemorar os 500 anos de Martinho Lutero. Não sei se o senhor já preparou aí as fotos. Alô cabine, alô terra. As fotos estão prontas, estão no ponto? A gente fala tanto, às vezes a gente precisa ver que é verdade. Então nós vamos ver algumas coisas sobre Martinho Lutero. Nós vimos até agora sobre dois dos fundamentos que Martinho Lutero estabeleceu, que é o fundamento do protestantismo, consequentemente o fundamento do evangelicalismo, da qual nós fazemos parte. Nós vemos que ele colocou isso em sentenças pequenas para que entendêssemos essa teologia, com as colunas principais, na qual ele usou termos em latim, aonde ele afirma sola scriptura, somente a escritura, solo Christus, solos Christus, somente Cristo. E hoje nós vamos ver sola gratia, somente pela graça nós somos salvos. E estas que são chamadas das cinco solas do cristianismo, as cinco solas do protestantismo, são portanto fundamento também da nossa fé. Aqui temos alguma, essa é a foto, esse é Martinho Lutero, ou Martin Luther, para quem preferir, esse alemão. Quando nós olhamos uma foto dessa, sabe o que isso significa? De que há esperança para os feios. Que se Deus pode usar um homem feio desse, ele também pode usar o Álvaro, ele também pode usar outras pessoas, outros feios. Então esse é Martinho Lutero. Próxima foto, por favor. Aí a pintura onde ele, ainda monge, fixou na porta da catedral da cidade, as 95 teses, aonde ele mostrava os erros do catolicismo, chamando atenção para esses erros, para uma mudança. Próxima foto, essa é a estátua de Martinho Lutero na Alemanha, não sei exatamente aonde, mas ele é realmente muito respeitado lá. A próxima foto, essa é Catarina Vambora, a esposa de Martinho Lutero. Tem esperança para os feios também, porque ela até que não é feinha, né? Tem uma cara de gato, mas é bonitinha. Catarina Vambora era uma freira, ele era um monge e ambos fizeram parte desse movimento, aonde eles romperam com o catolicismo, romperam com os erros que estavam sendo ensinados. Não levou muito tempo para Martinho Lutero enxergar nas escrituras de que, na verdade, o celibato, ou seja, a regra de que padres não deveriam se casar, é contrária à Bíblia. Na verdade, a Bíblia diz exatamente o oposto. Ela diz que se um homem de Deus não sabe controlar a sua própria casa, ele não serve para pastorear. Então, na verdade, o ideal é que os líderes da casa de Deus sejam homens casados, para que primeiro eles tenham a experiência de liderança dentro da sua própria casa antes de liderar a igreja de Jesus. Portanto, Martinho Lutero encontrou essa freira que também teve a coragem de romper com o catolicismo e ambos se casaram e Catarina Vambora teve um papel de grande influência na vida de Martinho Lutero. Ela foi sua grande apoiadora, sua grande auxiliadora e, portanto, nós também devemos muito a ela. A próxima foto, não sei se dá para ver direito aí por causa da luz, mas essa é a famosa aparição de Martinho Lutero, que foi quando ele fixou as 95 teses em 1517, depois em 1521, finalmente ele foi chamado a responder perante as altas autoridades do catolicismo naquilo que foi conhecido como a Diet of Worms. Estranho, né? Traduzindo literalmente a dieta das minhocas. Mas, na verdade, Diet era como eles chamavam a assembleia aonde se reunia as altas autoridades do catolicismo, incluindo o imperador, que fazia parte, que estava ali fazendo parte e Worms, na verdade, era o nome da cidade, o local. Então, aquilo que ficou conhecido como a dieta de Worms é o local aonde Martinho Lutero compareceu para responder e ali foi colocado diante dele os seus livros e foi dito a ele que ele deveria se arrepender daquilo que ele estava ensinando, deveria voltar atrás nas suas palavras e ali Martinho Lutero declarou, a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus e ele disse, eu não posso voltar atrás naquilo que eu encontro nas escrituras, então, help me God, então, me salve Deus. E ali ele saiu daquela reunião onde muitos acreditavam que ele em breve seria preso e seria condenado à morte. Não foi porque, como eu já disse aqui, no meio do caminho, na volta para sua casa, ele foi sequestrado pelos príncipes alemães que o esconderam por vários meses e isso evitou que o papado conseguisse colocar as mãos nele e por isso Martinho Lutero não teve o fim que todos aqueles que tentavam se levantar contra o catolicismo na época tiveram. Pode ir adiante? Esse é o selo do Correio em comemoração aos 500 anos, de 517 a 2017. E a próxima foto, esse é o Playmobil do Martinho Lutero em edição especial dos 500 anos. Próxima foto, I love it, o Martinho Lutero fazendo a tradução versão Playmobil. Se alguém achar onde comprar e quiser me dar presente, eu vou ficar muito agradecido, muito contente. Mas agora vamos para a palavra do Senhor. Martinho Lutero declarou, minha consciência é prisioneira da palavra de Deus, ele vai tomar como fundamento as escrituras, só a escritura, somente a escritura é a base de autoridade para o cristão. Nós respeitamos autoridades como pastores, obreiros, igreja, desde que estas autoridades estejam submissas à autoridade da palavra de Deus. Ou seja, a autoridade deles vem da autoridade da palavra. Assim como um policial, ele recebe sua autoridade por estar abaixo de uma autoridade. Assim como um deputado, um senador, um prefeito, um presidente, ele tem a sua autoridade quando ele está debaixo da constituição, portanto ele responde à constituição. Da mesma maneira, a palavra de Deus é a constituição do cristão. Ela é o fundamento e máxima autoridade. E todas as demais autoridades, elas precisam primeiro estar abaixo da palavra de Deus. Aí sim, elas se tornam autoridades legítimas diante de nós. No ano seguinte da dieta de Worms, Martinho Lutero escreveu um livro intitulado O Cativeiro Babilônico da Igreja, aonde ele afirma que qualquer coisa que se afirme sem base das escrituras deve ser considerada como mera opinião e, portanto, não temos a obrigação de crer nisso. Ou seja, as pessoas até podem, são livres para vir com opiniões a respeito das escrituras, mas quando isso não é apoiado realmente na Bíblia, isto deve ser tratado tão somente como uma opinião, portanto, não tem autoridade sobre nossas vidas. Portanto, qualquer doutrina, qualquer tradição, qualquer ensino que não seja baseado nas escrituras, nós cristãos não temos nenhuma obrigação moral ou espiritual de obedecermos a estas coisas. Somente aquilo que pode ser provado à luz da Bíblia é que nós cristãos, de fato, nos submetemos. Para Lutero e para os protestantes, a igreja não tem prioridade sobre a Bíblia. Antes, a igreja é, nas palavras de Martinho Lutero, uma criatura da Bíblia. Ou seja, nós somos o resultado da Bíblia, nós somos uma criatura que existimos por causa da Bíblia, por causa daquilo que aprendemos aqui, por causa daquilo que a Bíblia afirma sobre nós, então nós somos a igreja de Jesus Cristo. Mas nós não somos a senhora das escrituras como igreja, mas sim devemos ser como igreja sua serva fiel. Portanto, exatamente o oposto do que o catolicismo entendia e entende até hoje. Quando você vai para o credo católico, eles afirmam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles afirmam o Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade, tudo certo, tudo correto. Mas quando chega na igreja, eles dizem assim, não há salvação fora da igreja, fora da santa igreja. Ou seja, eles atrelaram a salvação à própria igreja, deixando, portanto, a graça de Jesus Cristo submissa à autoridade da igreja. Nós não cremos nisso, nós cremos naquilo que a Bíblia tem realmente a nos ensinar e não na tradição de homens, não na tradição, seja de quem for, seja de papa, seja de pastor, seja de denominação. Nós fazemos parte de uma denominação, graças a Deus, uma denominação bíblica, uma denominação que tem a palavra de Deus em altíssima conta, a aliança cristã e missionária. Mas a nossa fidelidade a qualquer denominação, a qualquer igreja, seja mesmo a igreja local, ela vai até onde vai a autoridade das escrituras. Há alguns anos atrás, aqui nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana, ela rompeu com as escrituras ao resolver consagrar pastores e pastoras homossexuais. O resultado disso natural é que essa que era uma das maiores igrejas americanas, ela rachou. Milhares e milhares de pessoas abandonaram a igreja e foram para outras igrejas ou fundaram outras igrejas e, neste caso, eles estão agindo corretamente, porque não há não há respaldo bíblico para você permanecer numa igreja, permanecer debaixo de um ensino, de uma religião que esteja te ensinando aquilo que é contrário às escrituras. A atitude do crente deve ser romper com quem esteja denegrindo as escrituras, desmerecendo as escrituras, ter a coragem de desafiar. O apóstolo Paulo ensinou isso aos gálatas, dizendo, mesmo que eu, apóstolo Paulo, ou qualquer outro apóstolo, ou mesmo que um anjo descendo do céu chegasse hoje aqui e pregasse um evangelho diferente, ele disse, não apenas para rejeitarmos esse pastor, rejeitarmos esta igreja, rejeitarmos esse anjo, mas ele usou um termo muito radical, ele disse, seja anátema, ou seja, amaldiçoem estes homens, igreja e até mesmo o anjo, se for o caso, porque eles, na verdade, se afastaram do Senhor. Portanto, é das escrituras que nós tiramos o fundamento da nossa fé. Hoje nós vamos estudar, então, ver sobre a graça de Deus. Martinho Lutero afirmou, sola a escritura, somente a escritura é a nossa autoridade, solos Cristo, somente em Cristo nós somos salvos, sola gratia, somente por meio da graça, somente pela graça nós somos salvos. E, portanto, nós vamos entender que Martinho Lutero era o homem exato para trazer esta mensagem sobre a graça. John Newton era um capitão de um navio negreiro, um navio que transportava escravos da África para a Inglaterra. E era um homem rude, era um homem violento. E, um dia, no meio de uma tempestade, ele foi tocado por Deus, no pavor de morrer em alto mar, ele clamou a Deus, pediu pela misericórdia de Deus e ele descobriu a graça de Deus. E aquele homem tão rude, aquele homem tão violento, aquele homem acostumado a ver a morte, a desgraça e o sofrimento de milhares e milhares de escravos que ele ajudou a transportar para a Inglaterra, ele agora foi totalmente abalado pelo conhecimento da graça de Deus que foi capaz de salvar um homem assim. Foi capaz de mudar a vida de um homem assim. E ele tão impactado ficou pela graça de Deus que ele compôs, provavelmente, a música mais conhecida no mundo e na história. Amazing Grace. Graça maravilhosa. E nos primeiros versos ele dizia, graça maravilhosa, graça incrível, que doce o som desta graça, que salvou um miserável como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. E John Newton passou a se juntar aos movimentos anti-escravagistas que acabou, juntamente com William Wilberforce, a trazer a liberação, o fim da escravidão na Inglaterra. Porque ele descobriu a graça na própria vida dele. Lutero era um homem obcecado pela aceitação divina. Ele, assim como John Newton, ele também se converteu por causa de uma tempestade. Lembram? Eu disse isso aqui no primeiro domingo. Aonde ele estava no meio de uma floresta, foi pego no meio do caminho por uma tempestade terrível, raios caindo em todo canto perto dele. Aonde ele se ajoelhou e pediu, rogou a Deus que se Deus o protegesse, se Deus não permitisse que ele morresse, ele ia se dedicar completamente a Deus. E o fez, abandonando sua carreira, seus estudos de advocacia, para entrar no mosteiro, se tornar um padre, acabou se tornando um doutor em teologia. E ali dentro do mosteiro, Lutero era absolutamente obcecado pela aceitação divina. Ele procurava confessar-se, como é de costume no catolicismo, constantemente. Cada uma das suas confissões levavam de duas a quatro horas, os padres procuravam evitar, cruzar o caminho de Martinho Lutero, porque eles sabiam que era terrível. Quando o homem encontrava um outro padre pela frente, ele pedia que aquele padre fosse para o confessório com ele, e ali ele confessava, porque ele era obcecado pela aceitação divina. Ele queria eliminar o pecado da sua vida, ele queria ser aceito por Deus, ele queria ter garantias da sua salvação, mas ele não tinha, ele era constantemente atormentado por isso, por essa incerteza. Como eu posso saber que realmente eu estou salvo? Como eu posso realmente ter convicção, certeza absoluta de que Deus me perdoou, de que Deus me salvou. E é bom saber que esta certeza absoluta, ela só existe no cristianismo. Um islâmico, um muçulmano, ele serve a Alá por toda a sua vida, mesmo que ele se ofereça para ser um homem bomba e se tornar um mártir, morrer pela causa de Alá, ainda assim, o Islã diz que o muçulmano, ele não tem certeza da sua salvação. É possível que Alá, o misericordioso, tenha misericórdia dele, mas ele na verdade, nenhum muçulmano tem certeza absoluta da salvação. A Bíblia diz que nós podemos ter esta certeza. A Bíblia diz que nós podemos sim alcançar o que Martinho Lutero buscou ansiosamente durante muitos anos da sua vida no mosteiro. Ele foi obcecado por essa aceitação divina, ele foi obcecado por livrar-se dos pecados e procurar viver uma vida santa e procurar viver uma vida reta diante de Deus para que, então, ele pudesse ser aceito, para que Deus, então, pudesse amá-lo, para que ele pudesse, então, ter paz no coração e ter certeza de que ele estava salvo. Essa obsessão dele durou até ele encontrar a graça de Deus. Assim como John Newton, Martinho Lutero, quando descobriu, compreendeu a graça que a Bíblia ensina, a vida dele mudou radicalmente e foi, na verdade, esse o pivô da reforma protestante. Quando Martinho Lutero descobriu a essência da graça, aquilo mudou completamente sua vida, sua visão de Deus e, por isso, ele não conseguia mais se conformar com aquilo que ele via no catolicismo ou no cristianismo como um todo na época. E como que ele conheceu a salvação pela graça? Foi quando, ao estudar o livro de Romanos, ele se deparou com Romanos 1, versículo 17, capítulo 1, versículo 17, aonde Paulo está citando as palavras do livro do profeta Abacuque e aonde ele diz, o justo viverá pela fé. E o Espírito Santo pegou aquela palavra e marcou a ferro e fogo no coração e na mente de Martinho Lutero. Ele relata que quando ele chegou nesse verso, era como se o verso tivesse saltado das escrituras e o atingido como se fosse uma pedrada, porque ele nunca havia compreendido desta maneira. O justo terá vida por meio da fé, não por meio das obras, não por meio daquilo que ele faz, não por meio do seu próprio esforço. Quando ele, então, descobriu também em Efésios, capítulo 2, 8 e 9, que a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Aí ele se rendeu completamente a esta graça. É onde ele entendeu, eu estou tentando ganhar a aceitação de Deus, mas eu nunca vou conseguir ser perfeito diante de um Deus que tem a perfeição absoluta. A Bíblia diz, no livro de Jó, que Deus não precisa muito tempo para enxergar imperfeições até nos seus anjos. Até os anjos são imperfeitos, porque Deus possui um grau tão mais elevado de perfeição do que qualquer criatura pode atingir, que a perfeição que o homem ou o anjo possa alcançar nunca vai ser considerado perfeito para Deus. É como se nós pegássemos, existe uma coisa em relação ao papel, quem trabalha com papel, existe um elemento chamado alvura. Significa a qualidade de brancura de um papel. Então, um vendedor de papel, ele conhece a porcentagem de alvura de um papel quando ele vende. E quando nós olhamos uma folha de papel sulfite, nós olhamos e dizemos, isso aqui é branco, não precisa ser um expert para saber que isso aqui é uma folha branca. Mas o vendedor de papel, ele conhece a porcentagem e ele diz, não, esse papel ele é branco, mas na verdade ele tem 75% de alvura. Mas eu tenho aqui um papel muito especial que tem 90% de alvura ou 100% de alvura. O que acontece quando você pega um papel que tem 100% de alvura e você coloca ele comparado a um papel que tem 50% de alvura, o que acontece é que quando você coloca os dois juntos, você descobre que aquela página que você jurava que era branca, você descobre que ela é amarela. Porque é somente quando há o contraste com aquilo que é perfeitamente branco, é que você consegue realmente distinguir. Sem o padrão de alvura, você reconhece isso como branco, quando de fato ele não é. Aos olhos de Deus, o padrão de perfeição é Jesus Cristo. Nós quando vamos falar do evangelho para alguém, as pessoas costumam dizer, não, eu já sou salvo, eu não preciso que você pregue o evangelho, porque eu não mato, eu não roubo, é a mesma história de sempre. Eu não mato, eu não posso declarar se fossem furto e assassinato. Mas o problema é que nós, quando nós dizemos que nós não somos pessoas más, para você afirmar eu não sou uma pessoa má, na verdade você tem que fazer uma afirmação a partir de um padrão. Quando você diz eu não sou uma pessoa má, na verdade por mais que você não esteja pensando naquilo, você não esteja meditando sobre aquilo, mas o que você está dizendo na verdade é, eu não sou uma pessoa má em comparação com fulano. E esse que é o problema, quando nós nos comparamos, se eu me comparo com Hitler, eu sou praticamente um anjo. Percebem? É por isso que é impossível de fato alguém ser justificado diante de Deus, por causa das suas ações. A Bíblia diz que na melhor das hipóteses, as nossas justiças, ou seja, o melhor que nós como homens podemos produzir. A Bíblia diz que são como trapos de imundice. A expressão que o profeta Isaías está usando é na época em que ainda não haviam inventado o absorvente feminino para o fluxo da menstruação da mulher. O que as mulheres usavam eram trapos. Como a condição da mulher, de acordo com a lei de Moisés, a condição da menstruação, tornava ela impura para entrar no templo, a condição de uma mulher menstruada era chamada de imundice. Ela estava imunda em relação à purificação ritual. Isaías está usando esta expressão e dizendo, na melhor das nossas hipóteses, a nossa justiça, o melhor que nós podemos fazer, na verdade é como se fossem trapos cheios de sangue. Porque na verdade nós não conseguimos como seres humanos que estamos dominados por uma mente diabólica neste mundo que Jesus disse que está sepultado debaixo de Satanás. É impossível que o ser humano consiga sair com algo que realmente possa agradar a Deus. E é por isso que Martinho Lutero não conseguia encontrar paz. Porque na tentativa humana de tentar agir corretamente para ser aceito com Deus, ele próprio sabia instintivamente que você nunca vai ser bom o suficiente para Deus. Nunca vai ser good enough para Deus. Exatamente por isso que a salvação do ser humano precisa ser por meio da graça. Por isso Martinho Lutero era o homem perfeito para trazer à tona outra vez a graça de Jesus Cristo para o cristianismo. O primeiro homem que trouxe isso como um sustentáculo, como uma coluna para a igreja cristã foi o apóstolo Paulo. E exatamente como Martinho Lutero, ele era um homem que precisava desesperadamente da graça. Porque ele era um homem que tinha sangue nas mãos. Ele havia perseguido a igreja de Jesus Cristo. Ele havia sido responsável pela morte, pelo apedrejamento de Estevão. Ele havia pedido cartas aos líderes de Damasco para que ele colocasse em prisões, torturasse e matasse os cristãos. Quando finalmente ele encontra Jesus no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, ele cai ali do cavalo devido à luz que apareceu. E naquele momento Jesus diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? A Bíblia diz que ele ficou cego imediatamente. Ele diz, Senhor, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Naquele momento, é o momento em que os joelhos de Paulo começam a tremer. Porque Jesus, ele percebe que alguém que é Senhor, que ele imediatamente passa a tratar de Senhor. Porque ele percebe que trata-se de uma força imensamente maior do que ele, que foi capaz de aparecer numa luz em pleno meio-dia, mais forte que a luz do sol. Fez ele cair do cavalo. Ele ouve uma voz que vem do céu. Ele entende que é alguém muito grande. É alguém imenso que está falando comigo. E quando ele pergunta, quem é Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, esse mesmo que você está perseguindo. Veio me dar minha sentença de morte. Veio dizer que é o meu fim. É como se você estivesse falando por aí mal da, sei lá, da filha do Mike Tyson, da mãe do Mike Tyson, e de repente alguém chega atrás e fala, escuta, por que você está mexendo com a minha mãe? E fala, mexendo com quem, cara? Quem é você? E fala, Mike Tyson. Fala, ai, agora é meu fim. Quando Jesus disse, eu sou Jesus que você está perseguindo, eu falo, ai, acabou. E na verdade, Jesus diz naquele momento para ele, Paulo, entra na cidade de Damasco e eu vou te enviar um homem chamado Ananias e ele vai te pregar o evangelho da graça e você vai descobrir o quanto importa sofrer por meu nome. E a partir dali nascia o apóstolo Paulo, salvo pela graça. Por causa do seu passado, Paulo costumava dizer, quanto a mim me considero o pior dos pecadores. Quanto ao seu apostolado, ele dizia, o meu apostolado não é como esses apóstolos que andaram com Jesus, obedeceram Jesus, seguiram Jesus, creram em Jesus. O meu apostolado é como se eu fosse um aborto. É como se eu fosse alguém que veio depois, que uma sobra. Mas por causa da graça de Jesus que ele conheceu, ele podia dizer, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora, 1500 anos depois do apóstolo Paulo, um novo Paulo. Agora, Martinho Lutero, ele da mesma maneira se vê diante das circunstâncias dos seus próprios pecados e ele reconhece que ele não consegue alcançar a perfeição e portanto ele nunca vai conseguir ter certeza da salvação até ele descobrir que as escrituras na verdade dizem que nunca você vai realmente conseguir a salvação por meio da sua perfeição, porque a sua perfeição não existe. Mas ele descobre que a Bíblia diz, categoricamente, que a salvação é por graça. É uma graça que Deus concede, não é algo que você conquista. Não é algo que eu faço, não é algo que eu tenha mérito algum. Nós somos salvos, na verdade, por um presente de Deus. Em outras palavras, a graça, ela é externa a nós mesmos. A graça não é produto do meu coração, da minha alma, da minha mente ou das minhas ações, porque elas são inaceitáveis para Deus. Na verdade, a graça é algo que vem externamente, é algo da qual eu não tenho mérito algum. Não é resultado dos nossos esforços, não é um prêmio ao nosso comportamento. Antes, é um presente radical, gratuito, da parte de Deus. A graça de Deus faz-nos entender tudo o que nós recebemos como um presente de Deus e não como Deus se tornando devedor de qualquer um de nós. Este mesmo apóstolo Paulo escreveu e disse, porque tudo o que existe é de Deus, veio por meio de Deus e deve voltar para Deus. Ou seja, não há como realmente nós fazermos absolutamente nada baseado nos nossos méritos, porque, na verdade, tudo o que temos e somos veio de Deus. Então, tudo o que nós temos e somos, na verdade, é apenas a manipulação daquilo que foi Deus que concedeu. Então, não tem como realmente eu fazer qualquer coisa para Deus, porque Deus vai dizer, não, mas isso que você está fazendo é porque eu fiz isso antes. Você não pode dizer, eu amo a Deus, sem que primeiro você tenha entendido que Deus te amou primeiro. Então, o teu amor por Deus é apenas uma resposta para Deus. Você é, na verdade, a consequência do amor de Deus pela tua vida. Por isso, eu não posso ser salvo alegando, Senhor, eu te amo, por isso o Senhor tem que me salvar. Porque, na verdade, esse amor já é resultado do amor de Deus pela minha vida. Para entendermos a diferença da graça e como ela se manifesta na nossa vida, Jesus contou uma parábola, a parábola dos trabalhadores. E ali ele mostra a diferença entre salário e o mérito e graça. Quando você trabalha para uma pessoa, você fez um acordo com essa pessoa e ela te diz, eu quero que você trabalhe oito horas por dia de segunda a sexta-feira e eu vou te pagar quinhentos dólares, mil dólares no final da semana. Quando você, depois de ter trabalhado as oito horas diárias durante aqueles cinco dias, você chega na sexta-feira, terminada a oitava hora de trabalho, você chega para o patrão e diz, agora eu quero o meu pagamento, o patrão vai escrever um cheque para você ou vai te dar o dinheiro cash e quando ele te entrega na mão, você pode ser bem educado e dizer, muito obrigado. Mas, na verdade, o patrão não está te dando alguma coisa aonde você tem que ser agradecido. Porque, na verdade, você está recebendo aquilo que você tem mérito. Você trabalhou o que foi pedido para você trabalhar, então agora o patrão, ao te dar aquele dinheiro, ele não está te fazendo um favor, ele está, na verdade, cumprindo uma obrigação. Ele tem agora a obrigação de te pagar. Muitos crentes entendem o cristianismo desta maneira. Nós acreditamos que, se eu vier bastante na igreja, se eu cantar bastante louvores, se eu entregar bastante dízimos, se eu fizer bastante coisas na casa de Deus, se eu falar bastante de Jesus, então Deus vai se tornar devedor de mim, Ele vai precisar agora recompensar a minha fé, Ele vai precisar agora pagar a minha dedicação a Ele. Mas esse é um enorme erro quando nós entendemos a graça. Porque a graça, na verdade, é como se eu não tivesse, ou tivesse feito um acordo de trabalhar, mas, de repente, eu fiquei doente na terça-feira e só trabalhei na segunda-feira. Então, eu chego para o patrão na sexta-feira e eu não consegui trabalhar nem terça, nem quarta, nem quinta e nem sexta. E eu chego para ele e digo para ele, patrão, eu vim aqui para receber o meu salário. Eu estou entendendo que eu estou pedindo o meu salário do quê? Do único dia que eu trabalhei. Porque eu não tenho direito a nenhum salário além disso. Porque eu estive doente, eu não trabalhei. E, de repente, o patrão pega e ele me entrega o salário integral de toda a semana. Aí, sim, eu tenho a obrigação de dizer para ele, muito obrigado. Por quê? Porque agora esse salário que ele está me dando fora, tirando o salário de segunda-feira, o que eu recebi, na verdade, foi graça. Eu não fiz por merecer. Eu não trabalhei, mas eu estou recebendo. Isto é graça. Na parábola dos trabalhadores, Jesus lida exatamente com esse contraste. Onde ele diz que um senhor da lavoura contratou vários empregados. O primeiro compareceu às seis horas da manhã e trabalhou até seis horas da tarde, conforme o acordo que eles fizeram. Ao meio-dia chegou uma outra pessoa. Ele contratou para ele trabalhar do meio-dia até às seis horas da tarde. E quando faltava uma hora para terminar o horário de trabalho, chegou uma outra pessoa pedindo trabalho. E aquele senhor disse, ok, então você trabalha para mim das cinco até às seis. E eu vou te pagar por esse seu trabalho. E, finalmente, quando chegou no horário do pagamento, Jesus disse que os três comparecem diante do senhor, diante do patrão, e o patrão, ele entrega para o último que trabalhou só uma hora, o mesmo salário que ele entregou para o que trabalhou o dia todo. E aquele que trabalhou o dia todo, ele reclama, ele diz, ei, isso não é justo, isso não é certo. E o patrão diz ali, nas palavras de Jesus, diz, o que não é certo? Eu, por acaso, estou quebrando o acordo que eu fiz com você? O que você tratou comigo? Que você trabalharia das seis às seis por um salário X. Eu não estou te dando o que você trabalhou? Eu estou te dando. Agora, o problema é meu. Se eu vou usar o meu dinheiro e eu quero dar para esse empregado o mesmo tanto que eu dei para você. Eu não estou sendo injusto com você porque eu não estou falhando em absolutamente nada naquilo que nós concordamos. Com isso, Jesus está mostrando a nítida diferença que existe entre aqueles religiosos que comparecem diante de Deus, achando que é pela sua santidade, pelo seu esforço, pela sua obra, que ele irá conquistar alguma coisa de Deus e Deus se torna, então, devedor desta pessoa. Quando, na verdade, ela esquece que nós somos salvos somente pela graça. E todo o relacionamento com Deus é baseado nesta mesma graça. Mas nós só vamos entender a riqueza da graça, quão maravilhosa é essa graça que John Newton entendeu. E, então, ele declama em versos lindos onde ele diz Amazing Grace, é maluca essa graça, é inacreditável essa graça. Nós só vamos entender a riqueza dessa graça quando nós entendermos a severidade da nossa condição antes de conhecermos a graça. O problema das pessoas que não entendem que elas precisam do evangelho é porque elas não entendem a condição em que elas se encontram. Quando uma pessoa não responde ao amor de Deus, a mensagem do evangelho para ela, isso, na verdade, significa só uma coisa. Ela ainda não entendeu quão grave, gravíssima, é a situação em que esta pessoa se encontra. Ela acha que, na verdade, ela é uma pessoa de moral boa, de princípios bons, de obras boas, e é nisso que ela se baseia em dizer, eu não preciso desse evangelho, eu não preciso de religião, porque, na verdade, eu não sou uma pessoa má. Mas não é a realidade que as escrituras nos mostram. Abra comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. É justamente nesse capítulo, nos versos 8 e 9, que Paulo diz, afirma, nós somos salvos por graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas, nos versos anteriores, ele estava mostrando justamente o que antecedeu esta graça. Qual era a nossa situação antes desta graça? Porque nós só vamos entender a dimensão da graça de Deus para as nossas vidas, como Martinho Lutero entendeu, quando nós entendemos a dimensão da situação que nós nos encontramos, se nós estamos sem Deus. Então, no versículo 1, Paulo começa dizendo assim, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Era essa a nossa condição antes de aceitar Jesus. Era essa a nossa condição antes de receber esta graça. Estávamos mortos e não sabíamos. Esta expressão morte, que Paulo usa aqui na Bíblia, ela tem três implicações. A morte significa uma morte espiritual. Ela significa uma separação de Deus. A morte espiritual significa a impossibilidade de termos contato com Deus. A impossibilidade de podermos receber qualquer favor ou de termos qualquer interação com Deus. Nós estamos mortos. É como você imaginar um corpo, uma pessoa que faleceu. Se você, se tiver uma pessoa dormindo e você chegar com um balde cheio de água gelada e jogar nele, imediatamente ele vai reagir porque ele interage com o mundo. Uma pessoa que está viva, ela interage. Se você chegar por trás de uma pessoa e der um grito, ela vai dar um pulo. Porque ela interage, ela tem conexão com o som que você está emitindo ao dar o grito. Mas, se você pegar uma pessoa morta e jogar um balde de água fria, ela não vai mover um dedo. Ela não vai sentir um arrepio. Se você chegar para uma pessoa morta e der um grito ou jogar um rojão diante dela, ela não vai mover um centímetro. Porque, na condição de morta, aquela pessoa perdeu completamente a interação com o mundo físico. Para ela, agora, não importa, não existe a mínima alteração que pode acontecer no seu corpo. Não haverá nenhuma reação, porque uma pessoa morta está agora absolutamente desconectada do mundo físico. O seu corpo não traz mais para aquela alma, para aquela pessoa, nenhum estímulo, nenhuma conexão mais. É possível. Estar morto espiritualmente significa exatamente isso. É estar separado de Deus de tal maneira que é impossível algum contato com Ele. É impossível que o mundo espiritual possa produzir alguma coisa que me toque, que eu sinta, que eu tenha algum entendimento, que eu tenha alguma compreensão. Eu estou morto espiritualmente. Esta morte espiritual é claramente especificada na Bíblia. Em Romanos 3, 23, a Bíblia diz assim, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, você pecou, a consequência do pecado é a morte. O que é a morte? A destituição, a separação, o afastamento da presença de Deus. Isaías 59 diz assim, Deus não é um Deus como o Deus de pedra dos babilônicos. Ele não é como o Deus de gesso das muitas religiões. Ele não é como um Deus feito de pau. O nosso Deus tem ouvidos que ouvem as nossas súplicas. Ele tem olhos que veem a nossa necessidade. Ele tem braços que podem realmente nos socorrer. Mas então ele coloca, então qual é o problema? Mas o problema é que os vossos pecados fazem um abismo entre vocês e o nosso Deus. O pecado, ele causa separação. De maneira que um Deus que tem braço não pode agir. De maneira que um Deus que tem olho não pode realmente ver a nossa situação. E um Deus que tem ouvidos não pode ouvir a nossa súplica. Porque estar morto espiritualmente significa isso. Nós não temos mais contato com Deus. Morte espiritual significa, consequentemente, estar sob uma condenação. Condenação que foi dada ao primeiro representante da espécie humana. Quando Deus disse para Adão, não coma do fruto dessa árvore. Porque no dia em que você comer, certamente, você vai morrer. Certamente, absolutamente, você vai morrer no dia em que você comer. Mas o que nós vemos na narrativa de Gênesis, é que Eva, Adão, eles pegam o fruto da árvore, eles tiram uma mordida, eles comem do fruto, eles engolem. E não acontece como a branca de neve. Eles não caíram duros. Eles não morreram imediatamente. Então, o que aconteceu? Deus mentiu? Deus falhou? Porque Deus tinha dito, é absolutamente certo, que quando você, no momento em que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer naquele instante. O que aconteceu, na verdade, então, com Adão e Eva? Agora, houve a morte que a Bíblia descreve, a morte espiritual. A partir dali, a consequência da morte espiritual é que antes eles tinham o direito de estar no paraíso. Agora, eles estão afastados de Deus. Deus agora os expulsa do paraíso. Deus agora tem que colocar limites. Ele coloca agora, a Bíblia diz, querubins guardando, espada inflamada, não permitindo que eles voltem mais, porque agora a separação está estabelecida. Não há mais ligação de Adão e Eva com Deus. Eles agora não podem mais desfrutar do paraíso, porque agora o pecado causou a morte espiritual. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, 23, ou seja, a pena do pecado é a morte. Por isso, nós vemos Deus dizendo para Adão, no dia que comer, diz, você certamente morrerá. E da mesma maneira, todos nós. Então, se a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então também significa que todos morreram espiritualmente. Por isso, a Bíblia diz, no Salmo 49, que Deus olhou a humanidade e disse, vamos ver se encontramos alguém que não tenha se extraviado. Vamos ver se encontramos alguém que não tenha pecado. E Deus volta com o resultado da sua própria pesquisa, dizendo, todos se extraviaram, todos pecaram, todos se fizeram inúteis. E esta é a afirmação contundente das Escrituras. Não há ser humano que não pecou. Todos nós somos pecadores e, portanto, todos nós estávamos condenados à morte, uma vez que a morte espiritual, o afastamento de Deus, implica numa condenação. Eu agora tenho que permanecer afastado de Deus para todos sempre. A morte espiritual também implica em servidão. No versículo 2, aqui de Efésios, ele diz ali, no versículo 1, ele diz, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, Paulo está nos ensinando que a pessoa que não experimentou a graça de Jesus, ele vive numa situação onde ele está afastado de Deus. E não apenas afastado de Deus, mas ele vive agora debaixo da influência direta do próprio diabo. Sem saber, ele está sendo comandado. Sem saber, ele é servo de Satanás. Sem saber, o diabo é o seu senhor. O diabo é o príncipe deste mundo. E os habitantes desta terra são os seus serviçais. A pessoa não, ela não entende isso. Por isso, então, ela não entende a graça. Porque nós estávamos numa situação horrenda. A Bíblia diz que nós podemos estar sob a servidão de três inimigos. A nossa carne. Ou seja, a nossa própria carnalidade sentida pelos sentidos do corpo que nos induzem ao pecado. E nos tornamos escravos disso. Nos tornamos escravos da nossa própria carne. E entende muito bem isso. O viciado em qualquer tipo de vício. Porque ele entende que a droga o está matando. Ele entende que o álcool está matando. Ele entende que o que quer que seja não é bom para ele. Intelectualmente, ele consegue entender. Mas ele não consegue libertar-se daquilo porque ele é um escravo da sua própria carne. Mas não são apenas os viciados em elementos químicos que estão nessa situação. A Bíblia diz que, na verdade, todos aqueles que não têm Deus, que não conhecem a graça de Jesus, eles estão, na verdade, sob o serviço de Satanás. Eles são serviçais do diabo e do mundo e da carne. Porque Paulo diz ali, nós costumávamos viver seguindo a presente ordem deste mundo. Aqui nós vemos o segundo inimigo. O primeiro é a nossa carne. O segundo inimigo, a Bíblia diz, é o mundo. O mundo é esse sistema. Não o planeta, porque a Bíblia diz que Deus criou esse planeta. Não as pessoas, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas. Mas aquilo que a Bíblia chama de mundo, aonde João escreve e diz, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai, não está nele. Este mundo que a Bíblia se refere é o sistema de pensamento, ideologias e valores que são contrários a Deus, mas que são adotados pela humanidade. Esse sistema é controlado diretamente pela mente de Satanás. É o diabo que governa através do mundo. É ele quem dita as modas, é ele quem dita as ideologias, é ele quem dita os pensamentos das pessoas. Porque é ele quem está no controle do mundo. E Paulo está dizendo aqui que sem Deus nós seguíamos a presente ordem do mundo. Qual é a presente ordem do mundo? É a ordem da qual Satanás governa. E não só isso, não apenas seguimos o sistema governado por Satanás, mas Paulo diz ali que seguíamos também o próprio príncipe do poder do ar. A expressão aqui que Paulo está usando significa, hoje seria nós usarmos o príncipe das regiões celestiais ou o príncipe das regiões espirituais. Ou seja, Satanás, ele é o príncipe do mundo espiritual da maldade. Aqueles, o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. E portanto, aqueles da humanidade que não pertencem a Deus, eles estão sob o controle deste príncipe. Este é o governante das suas vidas. Ele, na verdade, é o rei que governa estas pessoas. Portanto, uma pessoa sem a graça, ela está afastada de Deus, ela está sob uma condenação de morte e ela está sob a servidão. Ela é escrava da carne, do mundo e do diabo. Mas não só isso. A morte espiritual significa também que agora nós estamos sob a ira divina. Nós estamos debaixo do descontentamento de Deus e da reação de Deus ao pecado. No versículo 2, de fato, aqui em algumas Bíblias dizem assim, onde Paulo diz, nos quais nós estávamos seguindo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos que vivem na desobediência. Algumas Bíblias dizem assim, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Um termo que o apóstolo Paulo vai usar também em Colossenses 3, 6. Ou seja, quando nós estamos mortos espiritualmente, significa que nós somos filhos da desobediência a Deus. Nós somos resultado, nós somos fruto da desobediência a Deus. Em outras palavras, ser filho da desobediência significa que nós estamos num estado de rebeldia contra Deus, o que significa que nós declaramos guerra contra Deus. Portanto, uma pessoa que não experimentou a graça de Deus, a sua condição é, ela está morta nos seus delitos e pecados. Esta morte significa que ela está debaixo de uma condenação que é a própria morte. Ela tem que morrer. Ela significa que ela está sob servidão. Ela é uma escrava, um escravo e não sabe disso. Está também sob a ira divina. Por quê? Porque ao estar a serviço de Satanás, ao ser um escravo de Satanás, sendo regido pela mente de Satanás, significa que esta pessoa é uma pessoa que está num estado de rebeldia, de inimizade contra Deus. Um rei, quando sabe que existe um rebelde que se levanta contra o seu governo, ele só não age se ele for um rei fraco, porque todo rei, ele instintivamente vai se levantar contra o rebelde. Um rei, instintivamente, ele vai dispor de todo o seu exército para impedir a rebelião, porque ele sabe que a rebelião é, na verdade, uma tentativa de destruir a própria autoridade do rei. A rebelião é, normalmente, o início da deposição de um rei. Deus jamais pode permitir que isso aconteça, porque ele é o governante do universo. Ele não pode admitir, nem por um segundo, que o mal venha destroná-lo, venha demover Deus da sua posição de governante do universo. Por isso, a santidade de Deus, instintivamente, ela age contra o pecado do ser humano. Portanto, o ser humano, no seu estado de pecado, ele é um inimigo de Deus. É isso que diz a palavra de Deus em Romanos 5, versículo 10. Ele diz assim, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia afirma isso, portanto, categoricamente. E para piorar a situação, para piorar a situação, morte espiritual significa tudo isso, mas para piorar a situação, a Bíblia diz que não há salvação após a morte. Ou seja, a pena do meu pecado é a sentença de morte. Ou seja, a única maneira de apaziguar Deus, a única maneira de cumprir a justiça de Deus pelo meu pecado, seria se eu morresse. Porém, a Bíblia claramente estipula de que a salvação do ser humano só é possível em vida. Então, se eu sou sentenciado à morte para pagar pelo meu pecado, mas morrendo, significa então que eu não tenho mais como conseguir salvação? Então, significa que eu estou sentenciado por toda a eternidade. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, categoricamente, não há salvação após a morte. É por isso que Satanás, ele precisa criar religiosidades, doutrinas que difiram da palavra de Deus para ele enganar as pessoas e para ele protelar o tempo que nós temos de alcançar a salvação. Então, de onde vem a doutrina, por exemplo, do purgatório? A doutrina do purgatório, ela não nasce da Bíblia, ela não nasce de Deus, ela nasce da mente de Satanás. Por quê? Porque o maior interessado de que o homem protele a sua salvação e vá para a morte para depois descobrir que não há salvação após a morte, o maior interessado é o diabo. Então, ele ensina, não, se você não quer ser um santarrão, não tem problema. Depois da morte, você vai tendo uma chance, você vai para o purgatório, você vai lá sofrer um calorzinho, uns tormentozinhos, mas depois você escapa e vai para o céu. Só que depois que você bater as botas, os seus olhos espirituais se abrem para a realidade espiritual e do lado de lá vai estar o diabo dando gargalhada e dizendo, te enganei, te peguei. I got you. Da mesma maneira, a doutrina da reencarnação, de que o ser humano vai ter infinitas oportunidades de reencarnar e se consertar e mudar e se arrepender e na verdade isso tudo corresponde à natureza humana decaída que simplesmente diz que se eu tiver a oportunidade de empurrar um pouquinho mais com a barriga, eu vou empurrar com a barriga. Deus nos dá a vida inteira para nós sermos salvos e a Bíblia diz que nós devemos aproveitar essa oportunidade imediatamente. Por quê? Porque nenhum de nós sabe o momento em que nós vamos morrer. Por isso a Bíblia diz, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçam os seus corações. Hoje é o dia de salvação, diz as Escrituras. é no momento em que te pregarem a mensagem, é no momento em que te falarem que Deus te ama e que Jesus quer te salvar, aquele é o momento em que você tem que se agarrar. A salvação é uma oportunidade que muitos podem nunca mais tê-la. Aliás, a oportunidade, dizem que a palavra oportunidade em mandarim, na língua da China, ela é representada por uma figura que significa um homem que ele é, ele é, ele tem cabelo na frente e ele é careca atrás. Em outras palavras, a ideia é oportunidade, se você tiver que agarrar, agarra pela frente, agarra quando está passando, que tem cabelo, porque depois você vai tentar agarrar e não consegue. A Tânia tenta pegar o Milton e não consegue, porque a oportunidade dela já passou. Oportunidade, oportunidade é entender o que o cego de Jericó entendeu. Qual a possibilidade de que ele estaria no mesmo lugar onde Jesus estaria passando outra vez? Ele fala, I don't know, eu não sei, eu não sei quando é que eu vou ter essa chance outra vez. Então ele agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes, ele gritou, não teve a mínima vergonha, Jesus, filho de Davi, cadê ele? Cadê ele? Onde que ele está? Me mostra onde é que ele está. Fica quieto, que escândalo, que vergonha. Não, cadê Jesus? Jesus, Jesus, filho de Davi. Ele sabia que era talvez a única oportunidade que ele tinha. A salvação tem que ser tratada exatamente assim. Nós não podemos protelar a salvação, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Por isso Hebreus 9, 27 diz, afirma categoricamente, ao ser humano está ordenado morrer uma única vez, vindo em seguida, o juízo final. Ao ser humano está decretado morrer uma única vez, portanto, não há purgatório, não há reencarnação. E depois disso, não há mais oportunidade de salvação, depois disso, não há mais redenção, depois da morte, só há uma coisa que espera, o julgamento de Deus. Aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz que serão encaminhados para a vida eterna, mas aqueles que morreram sem Cristo serão encaminhados para a perdição eterna. Portanto, nós estávamos numa situação que no Brasil chama-se de mato sem cachorro. Eu pequei, todos pecaram, e agora a pena do meu pecado é a morte, mas se eu para pagar o meu pecado tiver que morrer, depois de morto não há salvação. Então, em outras palavras, estou ferrado. Aí que vem a graça. E é somente quando nós entendemos a profundidade, a dimensão do nosso problema, é que nós entendemos o tamanho da graça. Porque daí a graça é Deus chegando e dizendo, é verdade, pelas tuas obras, você nunca conseguirá ser salvo, porque você nunca conseguirá ser perfeito o suficiente. A tua ovura sempre será amarela aos meus olhos. Você pecou e, portanto, está condenado à morte. A única maneira de trazer paz e trazer senso de justiça para mim é que você pague agora pelo teu pecado morrendo, mas se você morre nessa condição, você nunca mais terá chance de salvação. Então, só havia uma única possibilidade. Era a possibilidade de alguém que nunca tinha pecado, que não tinha, portanto, razão para sofrer a pena de morte, se oferecesse para morrer no meu lugar. O problema é que nem minha mãe podia fazer isso, porque ela é uma pecadora. A Bíblia diz, quando ela diz, todos pecaram, inclui minha mãe. Não podia ser o meu pastor, porque quando a Bíblia diz, todos pecaram, inclui meu pastor. Não podia ser o apóstolo Paulo, porque a Bíblia inclui o apóstolo Paulo, quando diz que todos pecaram, portanto, não havia ninguém puro, não havia ninguém inocente que pudesse dar a vida por mim. A pena da morte teria que se cumprir, mas não havia ninguém para morrer. E é então que a Bíblia diz, que na eternidade, antes de tudo, antes desse conflito existir, a trindade já havia saído com o plano. O homem será livre para escolher servir a mim ou servir a si próprio. Mas para aqueles que se arrependerem e quiserem uma segunda chance, nós vamos criar um plano alternativo que vai ser chamado de plano de salvação. E qual é esse plano alternativo? Nós vamos enviar a salvação até eles. Nós vamos enviar alguém que nunca pecou. É por isso que Jesus tinha que viver, nascer como homem, tinha que tomar carne humana e ser verdadeiramente homem. Ele precisou nascer e se tornar um homem. Mas é exatamente por isso que ele tinha que nascer de uma virgem, porque ele não podia nascer com a semente do homem, porque a semente do homem é justamente a semente que vai transmitindo o pecado de geração em geração. Então, Deus interrompeu pelo nascimento virginal, ele interrompeu a cadeia do pecado original, portanto, Jesus quando nasce, ele nasce sem o pecado original de Adão e Eva, e a Bíblia diz que então Jesus vai crescer em graça e sabedoria, e o autor de Hebreus diz que ele então foi tentado como eu e você em todas as tentações, porém, ele é o único que a Bíblia registra, que jamais pecou. Então, ele não teve nem o pecado original, e ele não teve nem os pecados das suas ações, portanto, ele foi eleito o perfeito cordeiro do sacrifício para morrer no nosso lugar. então agora eu preciso crer em Jesus, graça é exatamente isso, mas o que eu fiz para merecer? Nada. Você não fez nada para merecer? Deus enviou o seu filho para morrer por você, e você não fez nada por merecer, por isso é chamado de graça, eu não mereço, mas Jesus se entregou por mim na cruz do Calvário. É preciso entender que nesse ponto não há divergência entre catolicismo e evangelicalismo, não havia diferença entre o que o Papa cria e o que Martinho Lutero cria, porque eles também acreditam até hoje, também acreditavam de que Jesus, é por meio de Jesus que nós temos a graça da salvação, mas aonde estava a divergência? A divergência estava na palavra sola, sola gratia, ou seja, é a graça somente a graça, o problema é que como nós vimos domingo passado, o catolicismo crê na graça, mas eles colocam a igreja como uma intermediária da graça de Deus, então se você não fizer parte da igreja, você não pode experimentar a graça de Deus, se você não for batizado na igreja, você não pode experimentar a graça de Deus, é daí que eles vêm com a afirmação que fora da igreja não há salvação, mas na verdade o que Martinho Lutero estava batendo na tecla, era exatamente isso, a salvação vem por graça e graça only, somente a graça de Deus, eu não mereço, eu sou salvo simplesmente pela fé, eu creio nessa graça, é bom demais para ser verdade, por isso precisa de fé, por isso precisa de fé, eu sou pecador demais, não é possível, por isso você tem que crer, por isso você tem que crer, você tem que crer que Deus está dizendo, e então Deus ele vai sustentar a sua palavra, que eu tenho, da onde vem então a certeza da minha salvação, ela não vem da minha capacidade de me manter santo, a minha certeza da salvação não vem da santidade das minhas obras, como então eu posso ter certeza da salvação como eu afirmei no princípio dessa pregação, porque a nossa convicção ela não vem dos nossos atos, ela não vem daquilo que nós somos capazes de produzir, a nossa convicção ela vem das escrituras sagradas, Deus está dizendo que se você crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que se com a tua boca você confessar dizendo I believe, I believe em você Jesus, eu creio em ti Senhor Jesus, então a Bíblia é categórica, Deus é categórico, Ele diz, então está salvo, aleluia, estamos salvos, é por isso que eu posso ter certeza, há dias que eu acordo sem essa convicção porque eu estou baseado nos meus erros, eu estou baseado nas minhas fraquezas, mas então eu vou para as escrituras e eu descubro que a palavra de Deus não mudou, eu descubro que apesar do meu pecado, os versos da Bíblia sobre a minha salvação continuam lá, eu continuo abrindo em Efésios capítulo 2 e no verso 8 continua escrito que eu fui salvo pela graça, por meio da fé, então eu digo, eu posso estar me sentindo hoje o pior dos pecadores, mas eu continuo crendo na tua graça Senhor, eu continuo crendo no teu favor que eu não mereço, a graça portanto é o maior presente de Deus, porque por ela nós conseguimos absolutamente todo o restante, é pela graça que nós temos Cristo, é pela graça que nós temos Deus, é pela graça que nós recebemos o Espírito, é pela graça que nós temos acesso agora às escrituras, antes eu era morto, Deus estava por aí me amando, mas eu era incapaz de sentir, Deus estava por aí falando, mas eu era incapaz de ouvir, porque como um morto, que não pode ser acordado com um grito, não pode ser despertado com um balde de água fria, eu também era absolutamente insensível às coisas de Deus, até que vem alguém e prega o Evangelho no nome de Jesus, e quando é pregado no nome de Jesus, esse nome de Jesus ele tem poder de romper com as trevas, ele tem poder de romper com o mundo espiritual, e quando o Evangelho é pregado em o nome de Jesus Cristo, então a salvação consegue penetrar, a luz consegue penetrar pela primeira vez, aonde antes só havia trevas, e aí onde a pessoa entende, quando alguém diz, nós estávamos mortos em nossos delitos, os teus pecados te afastam de Deus, mas Deus te ama e tem um plano para você, aceite a Jesus, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida hoje mesmo, e naquele momento, o pior dos pecadores, finalmente entende a sua situação, desde o mendigo até o rei mais poderoso, todos entendem neste momento, a graça de Deus, e a pessoa então confessa, eu creio, eu creio em Jesus Cristo, e naquele momento nós somos salvos, pela graça nós herdamos tudo, pela graça nós temos acesso a todo o amor e toda a riqueza que Deus tem para nos dar, mas infelizmente a graça para a igreja pós-moderna está sendo também a maior desculpa esfarrapada da igreja a graça tem sido usado hoje para justificar o pecado a graça hoje tem sido justificado para usada para justificar comportamentos antibíblicos existe uma nova teologia surgindo no mundo chamada teologia missão integral esta teologia eu procuro chamar de teologia da covardia porque é simplesmente uma teologia que porque encontra uma sociedade avessa a Deus porque encontra uma sociedade que rejeita a luz porque encontra uma sociedade que odeia a bíblia então esses teólogos estão cortando as arestas do evangelho estão tirando aquilo que possa parecer ofensivo estão tirando aquilo que possa machucar as pessoas e estão então em nome do amor aceitando todo tipo de pessoas e atitudes e dizendo Deus ama todo mundo o resultado natural da teologia da covardia é que está surgindo de novo uma heresia morta há dois mil anos atrás o universalismo onde hoje você encontra pregadores afirmando de que todos estão salvos porque Deus ama todo mundo incondicionalmente então mesmo que a pessoa não saiba ela já está salva Jesus já morreu por ela então ela já está salva mas essa é a teologia da covardia porque essa não é a teologia que nós encontramos no livro de atos essa não é a teologia que nós encontramos na vida dos apóstolos os apóstolos também enfrentaram uma sociedade que odiava a bíblia os apóstolos também enfrentaram uma sociedade que não aceitava a luz de Deus os apóstolos também sofreram o ódio do mundo contra eles porque eles tinham Jesus nas suas vidas mas a diferença é que os apóstolos não eram covardes eles se mantiveram na palavra do Senhor e por causa disso dos doze apóstolos onze foram sofreram morte de mártires essa semana eu vi um vídeo no fantástico onde eles estavam colocando no Brasil o absurdo dos absurdos um traficante de drogas olha presta atenção um traficante de drogas que acredita que é evangélico presta atenção um traficante de drogas que acredita que é evangélico com uma arma na mão entrou num centro de um banda e ameaçou com uma arma na mão a mãe de santo quebrar todos os santos todos os deuses que ela tinha ali e a imagem vai mostrando ela quebrando um por um porque ele está com uma arma ameaçando não estou justificando o maluco endemoniado o coitado do retardado que acredita que pode ser evangélico apesar de ser um criminoso mas eu não pude deixar de notar quando eu olhei aquela imagem e me lembrar tanto de homens e mulheres do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo que não se importaram se tinha uma arma apontada para eles diziam negue Jesus eu vou atirar eles falaram pode atirar mas eu não nego a Jesus pode atirar pode atirar eu olhando aquela imagem eu não pude deixar de contemplar a imagem de mártires desde o tempo de Estevão até os dias de hoje onde eles colocam uma faca na garganta e dizem negue a Jesus e eles ali ajoelhados morrem cantando ainda hinos a Jesus Cristo porque esse é o evangelho verdadeiro não é o evangelho da covardia o evangelho da covardia é o evangelho que usa a graça como desculpa para sua covardia eles dizem para as pessoas que venha do jeito que você está mesmo não importa como você está não precisa se arrepender porque na verdade você nem é pecador na verdade Deus te ama tanto que ele nem vê o teu pecado mas a bíblia já profetizava já anunciava de antemão que a graça de Deus ia ser usada como ferramenta como desculpa para a libertinagem em Judas versículo 4 Judas versículo 4 foi escrito por quantos certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo infiltraram se em nossa congregação com toda espécie de falsidades estas pessoas são ímpias e adulteram falsificam a graça de nosso Deus transformando a em libertinagem e negam Jesus Cristo nosso único soberano e Senhor ou seja a bíblia já anuncia o mau uso da graça a pessoa pode dizer bom já que eu sou salvo pela graça então não preciso mudar de vida já que Deus me ama da maneira como eu estou ele me salvou da maneira como eu estava não preciso mudar de vida nada disso porque para receber esta graça a bíblia diz que você tem que fazer duas coisas crer e se arrepender somente aí você recebe a graça de Deus então sem arrependimento não há graça sem arrependimento a graça não pode te tocar por isso você não pode confundir a graça como um cartão que te libera a viver do jeito que você quiser Pedro já dizia em 1 Pedro 2 16 dizendo considerando nos livres não podemos usar a liberdade como pretexto para fazer o que é mal mas sim usar a liberdade para viver como servos de Deus graça portanto não é Deus nos aceitando com os nossos pecados mas é Deus nos amando apesar deles e nos levando pela graça a sermos livres destes pecados a maior prova de que Deus não condescende com o nosso pecado é a cruz de Cristo ele poderia ter feito com que o César simplesmente dissesse eu me arrependo Jesus me perdoa e Deus dissesse tudo bem está perdoado mas não Deus teve que levar o processo de condenação até as últimas consequências a sentença tinha sido dada aquele que pecar morrerá então Jesus tinha que ir até a cruz ele tinha que pagar pelo pecado a sentença tinha que ser satisfeita por isso nós não temos como viver agora uma vida aonde aceitemos a graça como desculpa por isso Paulo escreve a Tito no capítulo 2 versículo 11 12 e ele diz ali o verdadeiro entendimento da graça ele diz a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela a graça nos ensina a renunciar o pecado e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata justa e piedosa ou seja a verdadeira graça não é aceitar o pecador como ele está a verdadeira graça é quando Deus recebe o pecador que se arrepende e ele ajuda o pecador a se livrar do seu pecado esta é a verdadeira graça de Deus e agora preste atenção para nós concluirmos essa mensagem depois que nós aceitamos a Jesus pela graça nós normalmente incorremos num erro depois depois de depois de meses ou anos nesta vida cristã nós vamos concluir o inevitável de que nós continuamos pecadores de que nós continuamos fracos de que nós continuamos errando e aí satanás vai aparecer e vai sussurrar no seu ouvido está vendo nem a salvação de Jesus conseguiu te libertar dos teus pecados e naquele momento você pode pensar eu acho que não tem realmente salvação para mim meu pecado eu traí Jesus eu enganei Jesus eu feri Jesus outra vez e nós pensamos eu não tenho mais salvação não deixe o diabo mentir para você você foi salvo pela graça uma vez quando você ainda era inimigo de Deus Deus estendeu a graça então por isso Paulo completa em Romanos 5 10 se quando éramos inimigos de Deus fomos salvos pela sua graça quanto mais agora que somos filhos nós seremos salvos pela mesma graça então cada dia da sua vida diante de cada pecado da sua vida diga Senhor me perdoa porque eu pequei outra vez Senhor me perdoa porque eu fui fraco outra vez mas eu fui salvo pela graça uma vez e continuo sendo salvo pela graça cada dia da minha vida continua sendo não pelas minhas pregações continua sendo não pelas minhas obras que eu sou salvo mas por causa da graça do Senhor Jesus portanto se apegue nessa graça cada dia da sua vida sola gratia esse é o fundamento da nossa fé ponha-se em pé em nome de Jesus Deus 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 Obrigado.